Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, se vocês quiserem sempre os melhores conteúdos de jogos em primeira mão, então se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E galera, vamos conferir aqui o início de gameplay de The Last of Us. Galera, esse jogo é fantástico! Esse jogo foi lançado inicialmente em 2013 e ele foi um exclusivo de Playstation 3 na época e é um jogo de ação e sobrevivência. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a raça humana é obrigada a conviver com zumbis, com certos humanos zumbis modificados. E galera, esse jogo é incrível! A franquia dele é sensacional, não vi a hora de trazer esse jogo para o canal. Vai ter o parte 1, que é esse aqui, o parte 2 também. Vai ter aqui no canal. Então galera, já deixa aquele like, tá? Se inscreve no canal se você gostou do meu conteúdo aí, compartilha o vídeo se possível. E vamos que vamos galera, vamos conferir o início de gameplay de The Last of Us. Galera, esse jogo é sensacional, eu espero que vocês gostem e vamos que vamos galera! Novo jogo, vou jogar no modo normal. Novos dados do jogo sim. Salvando. Vamos lá galera, olha a música, a música desse jogo, a trilha sonora desse jogo é sensacional galera. Night Dog Night Dog Tome, Tome, me escuta! Ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é legal, mas eu acho que está parado, não é? O que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom, pode ajudar na hipoteca então. É, vai sonhando. Galera, todo mundo se lembra da Sarah. Olha essa música, galera. Ah, nossa. Cara. Todo mundo lembra do Joel. Estou jogando a versão remasterizada, galera. E estou jogando no Playstation 4 Pro. Que música, galera. Que música, hein? Oi. Sarah. Preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho... Tio Tommy? Olá? Beleza, galera. A gente começa o jogo aqui. O que foi isso? O telefone pifou. A gente começa o game aqui já, controlando a Sarah. Galera, dá uma olhada nisso. Para um jogo de 2013. Olha só como está o reflexo no espelho, galera. Cara. A Night Dog já arrasava. Mano, é sem empresa... Esse estúdio, né? Cara, os caras arrasam, mano. Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. Congratulation, né? Parabéns. Acho que não dá para fazer nada. Dá. Ok, galera. Vamos nessa. Cara, como eu senti saudade desse game, galera. Papai? Papai? Você está aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você está? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai já daqui! O que foi isso? Meu Deus. Pai? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O telefone é dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Do Tommy, galera. Ligação do Tommy. Onde ele está? Onde ele está? Onde? Você está? Há um olhohã. Se você for aí, você está inconsciente. O que está acontecendo? São os Cooper. Cooper? Tem alguma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim, doente? Nossa! Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá! Jimmy! Fique aí! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Vamos, vamos! Você atirou nele. Vi ele hoje de manhã. Tem alguma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui, tá me entendendo? Tá. Vamos, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, entra lá. Você está coberto de sangue. A turma é meu. Vamos sair daqui. Veja que a metade das pessoas da cidade me abriu. Dá pra gente ir? É, não parece isso. Ou algo assim. Você é o que houve? Não tem mais. Oi, Sarah. Como está, querida? Estou bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. Desculpa. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a porra. Certo. O que? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County, hein? Então temos que sair daqui. Pega 71. Entra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em câncer. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só. Antes disseram. Agora estão falando. Está peste. Está peste. É, a fazenda não foi isso. É, a fazenda não foi isso. Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confio. Certo. Vamos ver com a princesa. O que você está fazendo? Dirije. Eles têm um filho, Jimmy. Nós também. Nós temos espaço. Vem! Dirije, Tommy. Pare! Você não viu alguém ali? Não vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Todo mundo. A mãe deles tiveram a mesma ideia. Eu que pareço. Eu que pareço. Tanto parecido. A gente pode voltar. Ei, mas que merda, cara! Vamos! Meu Deus! Tome! Caramba! O que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu. Entra aqui. Entra aqui. Vamos, gente. Anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não posso fugir por cima deles, Tommy. Então pra trás! Também estão atrás de mim! Ali, ali, ali! Espera! Vai! Cuidado! Foi um maio, fui descoberido. Galera, é frenético o início desse game! — Ai! — Ei! — Ei! — Ei! Se afaste, Guilherme. Se afaste. Ai, não! Pega ainda, não para! Vamos. Mãe! Estou aqui. Tento, me dá a mão. O que vai? Minha perna está doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Deixa a gente. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que ele fez? 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 Ali! Acho que vou sair pra fazer. Não pra mim. Sai, mano. Você tá me tropeçando em mim. Ai meu Deus! Por aqui! Por aqui! Vamos! Está bom. Estamos quase lá agora. Continua! Encontra uma saída! Não! Vamos! Anda! Vamos! Tio Tommy! Encontre você lá! Rápido! Vamos lá, galera. Vamos lá. Estamos quase lá. Tio Tommy! Vai! 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 Que agonia, galera. Que agonia. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixa você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Oh, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Esse é um dos momentos mais tristes, galera. Sarah? De De La Zavance. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. De La Zavance, galera. Que jogo incrível. E essa mosca, galera? O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. A restrição tem os corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. O Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Nossa, que introdução. Essa música, galera, ficou marcado para sempre, né? Vinte anos depois... Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr então. Beleza, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Não esqueça que se você quiser sempre os melhores conteúdos de jogos em primeira mão, galera, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Galera, esse jogo aqui é pra maiores de idade, então se você for menor de idade, não esqueça de pedir pro papai e pra mamãe pra estar assistindo, beleza? Se tiver qualquer coisa muito, muito pesada eu vou estar cortando. Mas, galera, é isso. Obrigado a todos de coração. Tamo junto. Valeu e até a próxima, galera. Valeu e até a próxima.